E aí Vou cair lá no finalzinho da caveira Pô, vocês querem cair naquela luz lá? Vai rolar também Não, 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 vai, vai Aqui no finalzinho mesmo, ó Eita porra Eita porra Nossa, caí no telhado ainda Vamos pra lá Caiu? Uhum Nossa, que porra nenhuma aqui, velho Tem nada, tem nada Mentira, achei uma Spitfield Vê, que que eles fizeram com as Wing, mano? Não acha mais... Ah, merda Bora, 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 bora Eu vou salvar ele Nossa, prendeu o cara gostosinho ali, hein? Eu fiquei Cara, eu vou trocar essa linha aqui, ó Na minha aqui, vai dar mais certo Ó, pega, pega a arma aí, ó E toma a munição aqui, ó Eu ia pegar uma ali, mas alguém pegou na minha frente ali, né? Bora, bora a frente, tá? Nossa, essa nossa é egoísta, velho Pegou a arma que eu... Aqui, 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 aqui Vem, só vem, só vem, só vem Vem, ó Vem, ó Não chega não, você pegou a minha arma aqui, velho Calma, não chega dando as cara, não Tô sem arma, acho que não se ocupa, velho Tô sem arma, acho que não se ocupa, velho Tô sem arma, acho que não se ocupa, velho Tinha escondido Chama de Volt Oxi Nossa, tomei bala aqui, velho Muita bala Tem um mero kit Que que é isso, velho Gás digital aqui, ó, galera Uhuuu Ameaça DG Tem uma ameaça pra tudo que é lado aqui Tô vendo treta lá pro fundo, mas não tô querendo ir lá, não Acho que vou pensar mais no mercado Tá aqui Opa, lá em cima Vamo ganhar Vim coca essasрасas Desceram aí, desceram aí pra cá entrou aqui rapaz doido cuidado cuidado tô rilando tem um alternator aqui vou falar a sua língua né já peguei já mano tinha uma rafe pra lá não matei a rafe mas ali tem gente vai deixou o clone é merda caralho caralho aqui embaixo ó vai vacilão vem mano na moral quem tá pegando toda vez que eu vou no loot eu tô pegando as munições do laranja mano a laranja é eu cacete mano vai na moral caraca mas quantas minhas eu tô com 30 só ai olha ó aqui perto meu deus sobe sobe olha lá ó cheguei 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 vamos fazer um esquema aqui vamos fazer um esquema aqui ó ó o esquema é lá matar esses cara aqui sim mano o 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